Olá, meus amores! Tudo certinho com vocês? Eu espero que sim! Eu sou a Jéssica e no vídeo de hoje eu vim conversar com vocês a respeito de mais uma possibilidade de cartão de crédito do Banco Bradesco, que é o Bradesco Like. Esse cartão oferece o cashback de uma forma diferenciada. É o primeiro cartão de crédito aqui do Brasil que traz a opção de cashback por pacote de benefícios. Na verdade, você vai escolher um pacote de benefícios que você pode trocar a cada quatro meses, tá? Pra decidir em que modalidade você quer receber cashback. Depois eu explico pra vocês quais são esses pacotes de benefício. Esse cartão, ele possui anuidade, mas pode valer a pena dependendo do seu estilo de vida e tudo mais. É algo que você precisa avaliar, tá bom, pessoal? Então, vamos lá! Falando então sobre anuidade, a anuidade dele é 12 parcelas de R$38, tá? Não é uma anuidade tão barata. Ele possui a bandeira Visa e ele é na modalidade internacional. Então, as comprinhas da China também estão liberadas. Ele possui apenas a função crédito. Então, assim, ele não é um cartão múltiplo de crédito e débito. Nesse caso, ele é somente crédito, tá? Então, assim, você vai escolher, né, o pacote de benefícios e você vai receber cashback em cima desse pacote de benefícios, tá? Assim, o cashback também, eles também oferecem cashback em serviços de assinatura como streamings de filme, músicas e afins. Os clientes que se cadastram o pagamento das suas assinaturas nesse cartão ganham automaticamente 5% de cashback. Esse cashback, no entanto, está limitado ao valor de R$15,00 mensais, tá? Além disso, tem essa questão dos pacotes de benefício. Os pacotes que devem ser escolhidos são Bem-estar, que é de farmácias, salões de beleza, barbearias, spas, lojas de cosméticos, pet shops e muito mais. Tem o pacote entretenimento, que é de fast food, restaurantes, cinemas, teatros, parque de diversão, aquários, atrações turísticas, entre outros. Tem o pacote de viagens, que é para passagens aéreas, terrestres e marítimas, hospedagens, agências de viagem e muito mais. E recentemente, eles adicionaram o pacote fashion, tá pessoal? Que é para quem quer comprar roupas, é para a questão de vestuário, tanto feminino, quanto masculino, infantil e esportivo também. Bem, esses pacotes de benefício ganham 1,5% de cashback, tá pessoal? E é possível trocar a seleção do seu pacote de benefícios a cada 4 meses, como eu já falei para vocês. Além disso, vocês também conseguem descontos oferecidos pela instituição e também pela bandeira. Confira alguns principais, 50% off na rede Cinemark e também no Teatro Bradesco, 10% off frete grátis para pagamentos à vista na Samsung, até 100 reais de desconto em produtos selecionados da Fast Shop, até 100 descontos especiais em restaurantes parceiros do Bradesco e descontos através do programa Vai Divisa, tá pessoal? Esse cartão, ele não participa de nenhum programa de pontos nem milhas que sejam próprios, tá? Mas você pode participar também do programa Vai Divisa ali, que é da bandeira, tá? É alguns dos benefícios. Aplicativo, é total controle pelo aplicativo, cobertura internacional, tem a questão do cashback, tem a tecnologia contactless, que é o pagamento por aproximação, você pode fazer cadastro nas carteiras digitais Apple, Google e Samsung Pay, descontos em parceiros Bradesco e participação no programa Vai Divisa. Alguns benefícios da bandeira Visa Signature. Atendimento 24 horas personalizado com o Visa Consierge, emergência médica internacional, seguro proteção de preço, seguro proteção de compras, seguro de garantia estendida original, seguro super protegido premiável, proteção contra perda de bagagem, proteção contra atraso de viagem, Visa Luxury Hotel Collection, serviço de assistência em viagem, Visa Médico Online e muito mais, tá pessoal? Então assim, pode valer a pena, ele tem bastante benefícios, né? E alguns pontos negativos que os clientes relatam é a cobrança de anuidade, não possuir um programa de pontos próprios ou milhas e basicamente é isso. Ah, e ele exige também a comprovação de renda mínima, então isso pode acabar atrapalhando um pouquinho na hora de você solicitar, tá pessoal? Falando também sobre as principais tarifas, a anuidade, como eu já falei pra vocês, é de 12 vezes de R$35,00, totalizando R$420,00 e não tendo como isentar essa anuidade, tá? Parcelamento de fatura é de 11,39%. Segunda via do cartão é isento, crédito rotativo é de 12,89%, saques no crédito no país é R$15,00 e no exterior é R$25,00, pagamento de contas no crédito é de R$16,00 por pagamento e avaliação do limite emergencial isento por mês de utilização. E é isso pessoal, pra você fazer a solicitação, basta você acessar o site que eu vou deixar na descrição desse vídeo, tá? Você vai seguir o passo a passo, faz o seu cadastro e você vai passar por uma análise de crédito, tá? Aí você aguarda o retorno e prontinho, gente, não tem muito segredo. Esse foi o vídeo de hoje, eu espero de coração que eu tenha ajudado. Eu peço para que você compartilhe nos comentários a sua dúvida, a sua opinião, seu relato, até para que a gente possa conversar e se ajudar referente ao assunto, tá bom? Muitíssimo obrigada pela sua atenção, um super beijo a todos e todas e até o próximo vídeo. Tchauzinho! Tchauzinho!